Olá Motocas, Bilzeira Motovlog na área e bora falar de quem? Bora falar de Zontes. Primeiramente, era aquela dúvida toda, né? O canal Bilmotoca foi o primeiro canal a falar das Zontes, da chegada das Zontes no Brasil, isso aí já aconteceu tem um bom tempo, então veio causando aquela dúvida, né? Será que a Zontes realmente ela virá? Teve pandemia, atrasou tudo, mais recentemente em uma live de lançamento, acho que foi da Master Ride, a JTZ oficializou a vinda das motos da Zontes, eles colocaram lá na live três motos sombreadas, né? Que seriam lançamentos aí na faixa das 310 cilindradas, motos que chegariam no segundo semestre de 2022, motos que chegarão, né? Que chegarão no segundo semestre de 2022, de acordo com a JTZ, é a vinda da Zontes para o Brasil finalmente, após longa espera, parece que agora vai. E começam a surgir agora novas questões, né? Antes de eu falar disso tudo, deixa eu mandar aqui um abraço para o Adriano Shadowman, ele que está sempre aí sugerindo material para o canal, abraço também para o GSE Solan, sempre mandando pics para o canal, fortalecendo o canal, inclusive se você já é inscrito há muito tempo, se puder, seja membro, os membros me dão essa moral, aquela moral incrível para continuar na caminhada, para continuar gravando vídeo todo dia. Aproveita então, faz a inscrição aí, vai. Pois é, então a gente aguardava aí quatro modelos da Zontes, mas a princípio parece que virão três modelos. E em conversas aí com concessionários, os embastidores aparentemente virão aí T2X com rodas raiadas, a V310 modelo Custom Cruiser Futurista e também a R310, o modelo Naked. Aí agora está todo mundo se perguntando, né? Será que a Zontes vai dar certo no Brasil? Primeira dúvida era se vinha. Vir, virá. Mas e agora, Zontes? Vai dar certo? Vai bombar? Vai fazer sucesso? Vai brochar? Vai flopar? Enfim, a primeira questão vai ser o preço, né gente? Primeiro o agravante vai ser o preço. Se o dólar der uma recuada, uma leve recuada, tem tudo para que a JTZ traga essas motos aí abaixo dos preços da BMW. De repente na faixa de 30 mil, mas se o dólar continuar alto, pode ser que a gente veja essas motos aí chegando a 35 mil reais. Isso aí vai complicar bastante a vida da Zontes do Brasil. Não só pelo preço, galera, nós temos ainda um outro agravante. Um outro agravante que pode complicar ainda mais a vida da Zontes no Brasil, que é o fato da Zontes estar atualizando a sua frota para 350 cilindradas. Inclusive já apresentamos aqui no canal a nova GK 350, moto muito bonita, ela atropela a CB300R e o Sport Café e briga com a MT-03 na questão de desempenho. Moto que tem ali praticamente 40 cavalos, bebe um bocadinho, tá? Fica na faixa de 24 km com 1 litro. Isso aí já deixa a galera meio que atenta, meio que alerta, porque os combustíveis estão bem caros no momento. É uma moto que vai beber quase que igual a uma MT-03. A MT-03 já tem fama de que é cavalo que anda, mas é cavalo que bebe. Então, gente, esse agravante, de repente, eu nem sei se a JTZ estava sabendo dessa mudança de cilindrada da Zontes. Foi anunciado, inclusive, há pouco tempo. Surgiram na mídia essas informações. A Zontes, ela vai ter toda a sua linha reformulada para 350 cilindradas. Então, as motos vão ter aí na faixa de 39 a 40 cavalos de potência. E nisso, a JTZ já estava em processo de homologação das motos em 310 cilindradas e as motos chegarão em 310 cilindradas. A não ser que muita água passe embaixo da ponte, nós teremos aí motos chegando ao Brasil. Motos que podem sair de linha a qualquer momento. Acho que dificilmente a Zontes, ela vai trabalhar com a linha 310 e com a linha 350. Provavelmente, essas motos, elas vão continuar sendo fabricadas até determinado momento. Quando a frota virar de vez para 350, aí a linha 310, ela pode ser que saia de linha. Então, gente, acho que o agravante mais sério do que a questão do preço, a questão do valor, é que as motos já podem chegar prestes a sair de linha. Eu até comentei sobre isso num vídeo tem um tempo atrás, mas como eu utilizei imagens de um certo canal que acabou me dando uns strikes, vocês conhecem a história dos strikes, né? Esse vídeo acho que nem está mais disponível. Eu acabei, acho que, tirando esse vídeo por causa das imagens. Mas hoje eu volto a falar sobre esse assunto, a nova linha 350 das Zontes. E se a JTZ, ela foi surpreendida também por essa nova linha 350, eles vão ter que trabalhar agora para trazer essa linha em 350 cilindradas. Mas e a linha 310? Será que eles vão abortar essa operação? E já vão trazer logo a linha de 350 cilindradas? Ou eles vão trazer, num primeiro momento, as motos que já estão homologadas em 310 cilindradas, vão vender nesse primeiro ano e só depois atualizar. E a galera que comprar a linha 310, como é que fica? Fica complicado, hein, gente? É muita coisinha para a gente queimar neurônio. Eu quero, inclusive, que vocês comentem à vontade aí, deixando a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso. E aí? A linha de 310 cilindradas é uma linha que tem uma economia de combustível bem eficiente. São motos aí na faixa de 35 cavalos, mas que fazem na faixa de 28 a 30 quilômetros com 1 litro de gasolina. No preço que está a gasolina, seriam motos interessantes, né? Motos que vão ter um desempenho legal, com uma eficiência de combustível bacana. Em contrapartida, vem aí a linha de 350 cilindradas com 40 cavalos e fazendo aí na faixa de 24 a 25 quilômetros com 1 litro. A Zontes já apresentou a sua GK 350 Scrambler, a sua GK 350 Sports Café. Vem aí também uma nova custom, a S350, já mostramos no canal certa vez. E é assunto para lá de metro, meus amiguinhos. Inclusive, você que está precisando fazer aí cotação do seu seguro, tem desconto para você inscrito, tá? Você faz aqui embaixo pelo link da descrição, cotação para o seu seguro. Segura o Surrai com um descontão no canal Biomotoka, utilizando o meu cupom Então, parceria Biomotoka e Surrai Seguradora, faça uma cotação sem compromisso, fala com o André, o meu corretor. A Zontes vem aí. Está sacramentado. Mas e agora? A linha 310 vai valer a pena o investimento? A JTZ vai seguir com o projeto de 310 cilindradas ou vai dar uma adiada e vai trazer a linha em 350 cilindradas? Na minha opinião, eles vão vender as motos em 310 cilindradas, que já estão homologadas e lá para o próximo ano, virá a linha de 350 cilindradas. O que vai acontecer com a linha de 310 cilindradas? Não sei. Não sei mesmo. Eu acho que vai sair de linha. É um avanço, é uma conquista ter as Zontes no Brasil, mas agora com muitas interrogações. Preço, troca de linha, troca de cilindrada, modelos saindo, modelos chegando. Complicou. Eu vou deixar todas essas perguntas para vocês responderem aqui embaixo. As cartas estão na mesa, meus amiguinhos. E agora? A Zontes vai bombar, vai broxar, vai flopar ou vai ser sucesso? Acho que as motos vão vir caras, vão vir a conta gotas, como comentei em vídeos anteriores. Elas vão chegando devagar. Não vai ser moto para todo mundo. Não vai ser aquela pressão toda como a gente gostaria. Mas é um começo. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Por isso, faz a inscrição, ativa o sininho. A gente se fala por aí. Galera, beijo grande. Beijo do Bill. 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 Obrigado.